A alma apreensiva pelo momento Dança contemporânea quando luta O luto Quando a bailarina se veste de negro A alma é no prego E o tsunami negro Se alastra na América Mais círculo do que qualquer mar convulso Contra o racismo Mesmo com a mandíbula Torcida em triso Como se fosse terra O povo sai à rua na França também E essa revolta no mais crua Vem de indignação dos seres mais humanos Que levantam bandeiras E agitam panos Contra a ignomínia do preconceito Os tambores agitam Contra os monstros mais humanos Há uma pandemia Que nos causa danos Como andamos os monstros Sem nada no peito Eu não sei o que eu tô Eu não sei o que eu tô A alma apreensiva pelo momento Dança contemporânea pelo luto O luto Quando a bailarina se veste de negro Ao anel do prego E o seu nome negro Se amostra na América Mais evolu do que qualquer Marca fulso Contra o racismo Mesmo com a mandíbula torcida Em trismo, como se fosse pé O povo sai a rua também na França E essa revolta Não mais crua Vem da indignação Dos seres mais humanos Que levantam bandeiras E agitam panos Contra a ilumínia do preconceito Os tambores agitam Contra os monstros humanos Há uma pandemia Que nos causa danos Combatamos os monstros Sem nada no peito E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.